Tá fácil? Tá fácil. Começaram bem, começaram como nunca, perderam como sempre. Valeu. Chegou os novos recrutas aí que o Digizão mandou pra nós? Chegou uma galerinha aí, mano. Tem uma aqui na PT já, o Andy. Cancelei o dano do bagulho, né, mano? Peguei muita distância. Achei que ia fazer igual a Power Ranger aí. Manda obrigado o Digizão. Pedi pra ele mandar mais lá do Azure 4. Que bonito. Não tinha visto essa cena. Nem o Nuno é tão ruim assim. Os caras que seguem o Digizão tem que se... Que isso, calma. Opiniões duríssimas, né? Contra o nosso manda o Digizão. Vive fazendo favor pra nós, pô. Só que do lado de dentro. Nós temos que agradecer ele, pô. Vamos chamar ele de fudido. Dá uma R aqui só pra ver o que acontece. Se você tem um ponto, eu vou refletir sobre isso. Ah, é, mano. Pô, já pensou? Quanto mais merda o cara for, mais a gente tem que agradecer ele, pô. Entendeu? É o efeito contrário. Renova. Tu não quer lugar não, Bruninho? Rapaziada, vocês querem ver o vídeo do Tadala e do Praetor? Manda aí. Ó, um vídeo do Tadala e do Praetor, tá? Homem não costuma gemer por puro medo de ser julgado. Esse aí é o Tadala, ó. Reis. Reis. É, é, é isso. Por que esse wanted aí do lado? Bom, porque o cara não tá querendo jogar o jogo, mano. A gente tá procurando ele. Tá desaparecido. Tá desaparecido. Felizmente aí, quem encontrar ou tiver notícias. Inclusive, ele não tá aqui de novo, tá? Ele não tá aqui de novo. O time dele todo se juntou pra participar da parada e ele não tá aqui de novo. É impressionante, mano. Olha lá, virou de arqueira esse pá. É, é, é... Assustador, mano. Meu amigo. O cara é uma taoísta de 360k. É isso. Tá bom. Faz parte. Alô, liderança da Shet Down. Não deixa mamar desse cara aí, não, hein? Como é que vai pegar recurso depois? Nem diz o digizão no grupo do Zap lá. E aí, pô? Vieram pro eu a passeio, caralho? Vou parar de farpar, tá? Então depois eu... Vai que eu sou blacklistado pela Shet Down. Já pensou? Vai ficar sem jogar mira? Acabou. F. Quando eu for indo pro SA, me avisa que eu compro um boneco pra brincar. Ô, Sean aí. Calma, Sean. Por mim, sem Totalizer é isso aí. Sem Totalizer, sem Aurélio, né? Mano, isso aqui é safe, velho. Olha onde é que o cara tá doido. Olha aí. Não, mas a gente tem que cuidar, velho. Já falei que a gente tem que cuidar, porque... Nossos spas lá do... Nossos infiltrados lá do SA, mano... Já avisaram que o Aurélio e o Totalizer estão sem clã e bicho com pronto pra telar, já. Se ficar de gracinha em live, é que eles vão brotar. A gameplay aqui sempre vai ser meio cansadinha, tá? Não esperem muita coisa. Aqui a gente é limitado. Vou parar no man nesse coitado. Que isso, pô? Culpa tua. Olha meu brother aí, ó. Fala do homem. Ih, quitou. Quitou não, acabou o tempo. Deixou o brother fosso sozinho. É tipo aquele cara que você não pode dar as costas, que ele faz merda. Lá ele. Se olha pra um lado, olha pro outro, tá o cara fazendo besteira. Que isso? Zueira. O pra é zica. Ele tem as noias da cabeça dele, mas ele é zica. Mano, tu dormiu quanto tempo, PK? Tu deve ter dormido o quê? Meia hora. Só tomou HK, velho. Tem uma demoneta boa lá pro C-chan. 50k do, pô. Meta do fake power. Tem um dodói comprando tudo. Não fala do nosso dodói. Vou botar ele aqui pra nós, ó. Ah, o Rubini é bom demais, mano. Salgado do Rubini. O Rubini é maravilhoso. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.